O negócio está se botando em noite e dia, né? É nova já, aquela lá pifou, ela durou 3 anos, 2 anos A outra tinha aí, pifou 2 anos, o negócio aí é nova É, velho? Tem que descer e comer demais Tem energia pra um ano aí É, pode olhar aí na frente aí mesmo Aí Cê, velho Vai, vai, eu vou me pegar aqui, rapaz Olha o que acontece quando se cai no madeirão É isso aí, não tem solução É isso aí É isso aí